E olha, em Arasatuba, a paralisação de alguns caminhoneiros já dura quase 30 horas, viu gente? Cerca de 20 caminhões estão parados no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Marechal Rondon. Os manifestantes usam faixas pedindo greve geral e a redução do preço do diesel. Até o momento, o protesto segue pacífico e os caminhoneiros não foram para a rodovia. Bom, agora um empresário de 43 anos foi preso nesta ocasião da manifestação dos caminhoneiros em flagrante ontem na cidade, suspeito de atear fogo em pneus na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Ele vai passar ainda hoje por audiência de custódia.